Isso foi um jogo em que vocês hoje apresentaram a equipa toda e apresentaram um valor de futsal muito bom. Apesar de terem marcado aos 14 segundos logo de jogo, não estavam à espera se calhar da reação desta equipa só com 5 jogadores. Sim, sim. É uma equipa muito experiente. Jogaram todos os anos na primeira divisão. São fortes eles, como todos. Mesmo só com 5? Mesmo só com 5. Como nós no primeiro jogo. Esta vitória dá um bocado de alento para vocês para passarem à fase seguinte. Mas está lá a ver. Não sei. Em princípio, são 3 pontos. Já perdemos um jogo, dois jogos. Não sei. Tá, obrigado. Uma boa noite.